Mas esse carro não tem aderência não pra RWD, não, velho. Na moral. What the hell? Rapaz, a mulher ali limpou o trem. Olha ela limpando o trem ali pra sentar. Ih, rapaz. Eita. Uh. Esse jogo é louco. As rock nem dá graça. Dá sim, hein? Aham, fica aí. As rock é boa. O que que é isso aqui, velho? What the... Eu vou cair no limbo, cara. Caralho, velho. Eita, porra. Eu posso atropelar o povo? Caralho, velho. Meu Deus. O que é isso aqui, irmão? O que é isso aqui, irmão? Pera aí. Ih, velho. Morreu. Nossa, velho. Mano, olha esses boot, cara. Eita. What the hell? Como é que ele voou daquele tanto ali, gente? Mano, passou um carro voando ali. Impressão minha. Ô, velho. Eu ia ganhar essa corrida, seu miserável. Eu fui coçar... Eu fui coçar o nariz. Gente, cabe... Seis... Eu fui olhar, velho, o chat. Já tô do lado, hein? Já tô do lado. Meu Deus do céu. Porra. Ô, louco. Vou te dar um totó. Pera aí. Se eu alcançar, vou dar um totó. Sai da frente. Nossa, ele caiu. Meu Deus. Obrigado, obrigado. Veado. Ei, viado. Ah, meu Deus do céu. Pela primeira vez no ano, eu vi o sorriso do mundo. Vixe, o escapamento. E o escapamento do carro. Ficou. O escapamento voou. Vou voar. Caralho, velho. Tá... Ixi. Batida no muro. Que muro, cara. Ai, 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 ai. Que que é isso aí, velho? Que que é isso aí, cara? Cai em pé. Cai em pé. Cai em pé. E aí, vagabundo. Eita, porra. Meu Deus. Ainda bem que tu parou de... Pagani novo? Ah, é. Não tinha visto não. Ô, ô, senhor Facada, Leandro, muito obrigado aí. Ave Maria, gente de... Obrigado. Anônimo. Desculpa aí, gente. Deu pra segurar, não. Salve um barco. Salve. Desculpa aí, Zé. Desculpa aí. Peraí. Olha o reflexo do sol no carro, Zé. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar pro Imbapê. Mbapê. 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 400km. Aí é, braço. Ai, Vigi! Não vai, Vigi! Ai, Vigi! Carai! Acordou todo mundo aí da vizinhança. Joga no tribunal, véi. Tuts! 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 Zé, faz um favor. Abaixa a tua cabeça um pouco para nós ver o que tem na parte de cima do seu fone. Abaixa a cabeça, ai. Abaixa mais um pouco. Mamou kkkkkkkkk não me dá banademir. Encontrei uma... Vagabundo, vagabundo. Seu vagabundo. Vagabundo. Nunca mais eu faço nada que você pede aí, seu vagabundo. Fala, Donatello. Tudo bom, tartaruga? Tudo. Acelera essa carroça, ai. A sua travinha está solta ou está firme? Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Muquinha. E como foi hoje o rolê com a Letícia? Foi bom? Foi no shopping. Comeu aquele lanche. Fez compras. E depois? Teve algo a mais? Comeu uma sobremesa e sobremesa. Me diz você. Sem vergonha. Toma seu rum. Isso não era live de família? Você que chegou com essa conversa ai. Ninguém estava falando isso ai. Sério, Jason. Já está do jeito. Muca. Salve com muitas coisas. Boa noite. Manda um beijo que eu te levo para andar na minha nave. Olhezinho de helicóptero sumo. Vem, Muquinha. Vem que eu te de navezinha. Manda um beijo ai. 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 Nunca tudo certo. Vamos fazer um jogo. Tá tendo tiro feio. Tá. 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 Abaixa a cabeça. Tá. 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 Agora em gole. Cá. 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 Eu não abaixei seus bestas. Eu sabia que você ia falar bestagem. Você tem bastante tonagem compartilhada? Tenho. Cadê os melhores momentos? Hoje eu tava com uma minha amiga. Ai. Ela tava na arquibancada. E eu tava sentado na parte de cima. E ela na de baixo. Ela e meio baixinha. Mas ai. Eu levantei e zoei da altura dela. Cá. 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 A gente zoe. E ela fica de boa. Entra Trunks. Ai eu levantei Fiquei perto dela falando da altura. Mas ela pensou coisa errada Uma coisa e ela fez um gesto com a mal Perto da boca E eu nem entendi Aí ela falou Meu Deus, que tarada Mas ela é gente boa Ah, mas você Oi gente, esse é o Transition Tem 13 anos de idade As mulheres tudo quer ficar com ele Paga de ser mentiroso Onde é que você aprendeu isso aí, menino besta Você não tem vergonha na cara Isso é bullying É bom Um bandoleiro Um bandoleiro Há um bandoleiro aí, gente E é só o Roraz Eu fui pro México, né Agora fudeu Tá cheio de bandoleiro na minha live Eu vou ter que me dar pro Forza Todos os dias Me dedicar Tô brincando Caraca, ele passa aqui sempre Sai fora, rapaz Você ganha mais com o Bits ou com o Prime Com o Bits É o Bits É o Bits É o Bits É o Bits Vou te devorar Crocodile eu sou Meu consagrado Você melhorou o da asma Ah, você que tá com asma As mamadas que você me deu Vagabundo Então é Eu sou Muca, corno Muca, corno Corno Olha o corno Pedir rapariga Quem é esse? Viado Saiu do grupo Quem foi esse viado Que entrou aqui no meu grupo? De rapariga Rato de lascar pra lá Corno Zé Que isso, menino Olha o Google Ads Não, o Google Ads O... Mas... Que isso? Quem é esse negão aí? Vixe, ele vomitou? Que isso, rapaz? Nossa, a mulher tava com tanto maquiagem Até querem dizer que é eu, esse cara aí? É eu? Vaz Misericórdia, a mulher Que que essa mulher passou na cara aí? Essa demônia? Quem é o... Que cabelo desse cara? Muca, você já cagou hoje o pendou seu pendou kkkk Muca fazendo bicos antes da live? Quem é esse cara aí, Jorge? Rapaz, né Que parece Porra Igualzinho, velho Seu besta É sério Vem com essa conversa não, Bruno Vagabundo Você acha que eu vou cair nesse trem de... De now? Mentiroso Que que é isso que o Bruno tá falando aí, gente? GeForce Now Que conversa é essa? Ó o Jorge, gente Não Olha o que o Jorge tá falando Olha aqui o que o Jorge mandou aqui Ele tá dizendo que aquilo ali é a mensagem subliminar Ele... Que que é isso, Jorge? Só porque tem a... Os dois formatos do fio redondo E o negócio assim Olha o que que o Jorge achou no nosso unboxing O que que ele tava pensando, velho Parece? Parece o que, moço? HDC besta Ih, rapaz Vaza Ah, mas é besta Olha aí, gente Que idiota Esse Bruno Muka Arnold É um besta É um besta esse Bruno Olha aí, cara Olha o tamanho da bicha Dá oi pro pessoal Fala oi, gente Balança a mãozinha É um gato Você não sabe o que é um gato, não? Não é uma gata, né? Você é casado? Não Eu sou chuchoteiro Que deselegante Totalmente Vai dar ruim, velho Ih Meu Deus Mano Tá gravado Eu prefiro alcantara Ah, velho Não pode deixar a janela aberta A porta aberta, velho Já entrou a muriçoca Olha aqui, filha da puta Cadê minha raquete? Vou até botar o copo aqui embaixo Senão vou quebrar o copo Apareça Toma, filha da puta Venha, venha Venha Cadê? Chame outra aí Beleza Uh, Colossus Venha, venha Essa morante já pensou Na sua casa Ah, Gesso Se a morante fosse minha mãe Eu ia estar mamando até hoje, pai Ah, mamãe Uh 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 Não, pode acelerar Pode acelerar Eu sei que ele passa Tá redando Tá redando Tá redando Quê? Olha lá os caras voando Xbox falsificado da Misso Não é o Xbox não O jogo é mal otimizado Eu sei que ele passa Então O jogo é mal Que ele passa É isso aí Tá redando